Hoje é um dia diferente dos demais, quando, por diversas vezes, assumi essa tribuna para refletir, fazer reflexões oportunas sobre algumas questões que me preocupavam na questão da saúde, nos próprios ajustes que o governo fazia, o próprio corte em cada área específica que tanto sacrificou a população brasileira. E sacrifica ainda. E com todas essas preocupações que temos, hoje participamos de uma solenidade no Palácio do Planalto. Eu confesso, senhor presidente, que fui ao Palácio do Planalto para participar do anúncio do Plano de Infraestrutura e Logística do governo, com um sentimento um pouco de recalque de todas as outras ocasiões em que lá estive e tive a oportunidade de sair com cheia de esperança sobre todos os assuntos, as demandas, as esperanças que nós tínhamos para superar os problemas do nosso Estado, tão pequenininho, espremido na região Sudeste, entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, estados fortes politicamente, mas estados que dão como nós a nossa contribuição para esse país, a receita que o Espírito Santo envia para a União e que nós sempre esperamos que de volta nos trouxesse o nível de desenvolvimento que precisávamos para o bem-estar e melhor qualidade devido à nossa população. Então, hoje eu vim para destacar aqui o plano anunciado pelo governo para a construção de uma agenda de investimento capaz de permitir a retomada do crescimento econômico brasileiro. O que é que me coloca nessa tribuna? É a senadora esperançosa, ansiosa, duvidosa. Eu vou deixar aqui a senadora esperançosa dizer que foi um plano ousado diante da crise que estamos vivendo, mas que foi um plano também voltado a estimular a economia, a fazer com que aqueles setores produtivos voltassem a acreditar no Brasil, que os ajustes estão sendo feitos por um lado e, por outro lado, as decisões que o governo tem tomado e tomou hoje, objetivamente, lançando um projeto de infraestrutura e logística para o desenvolvimento do Brasil, com um apelo muito forte da vontade de que todos se envolvessem com esse plano e acreditassem nele. E do total lançado, que eram 128 bilhões em investimentos, 66 bilhões foram destinados às rodovias. E aí, nesse trecho, eu enquadro o meu Estado do Espírito Santo, que há muitos anos espera pela duplicação da BR-262 e que não foi anunciado. Mesmo tendo a bancada se manifestado a favor, porque, como coordenadora, consultei membro a membro da bancada, não somente um dos parlamentares que se encontrava no exterior não foi consultado, eu saí com um pouco de desilusão. Mas eu sou uma pessoa que gosto sempre de lutar pelo que eu acredito. Então, desses recursos de 66 bilhões destinados às rodovias, não estava lá a rodovia 262. Aquela que eu procurei discutir com o governador e tivemos o seu consentimento e não estava também ali a esperança e a certeza de que meus colegas, todos eles, deputados senadores, mais a população do meu Estado, teriam a notícia que nós aguardarmos ansiosamente. Eles anunciaram também, o governo, que 86,4 bilhões irão para as rodovias. Rodovias essas importantes para se construir, para escoar a produção, para melhorar a questão de transporte no país, da logística, que há muito tempo deveria existir e não existe, e 37 bilhões que são destinadas para os portos. 8,5 bilhões para os aeroportos. E nesse processo todo, senador, presidente, enquadra o Espírito Santo. Veja bem, nós esperamos pela rodovia 262, nós temos a ferrovia que finalmente foi anunciada, ansiosamente aguardada por todos e que deveria cortar o Estado, deverá cortar o Espírito Santo, da região do Rio de Janeiro até a região serrana. E outros recursos destinados para os portos. Nós conseguimos até, em outras épocas, recursos para a derrocagem do porto, das pedras do porto, que poderia aumentar o trânsito dos navios, que têm um calado muito pequeno e, portanto, são navios que carregam muito menos, são carregados com menos mercadoria e, portanto, não causam ao nosso Estado, não trazem mais revolução, mais produção para o Estado e nenhuma receita melhor para o Estado do Espírito Santo. Muito bem. E o aeroporto nem vou citar, porque não tem uma só vez que eu não subo nessa tribuna como uma cantilena dizendo o aeroporto do Estado do Espírito Santo. Veja, o aeroporto do Estado do Espírito Santo. Esse aeroporto que, estrategicamente, é o símbolo do nosso desenvolvimento, que foi anunciado lá atrás pelo presidente Lula, foi anunciado pelo presidente Dilma, e que agora também estamos aí na peleja para que ele realmente saia apenas da imaginação e vá para, finalmente, a ordem de serviço importante para que reinicie as obras do nosso aeroporto. Mas eu quero ressaltar que eu estou, assim, novamente acreditando. É possível a gente renovar a esperança como é possível renovar a fé e acreditar todo dia, toda hora, novamente. Então, eu tenho que dizer que esse plano, ele contempla obras que são muito esperadas pelos capixaba, mas também, no final do que eu quero dizer aqui, estou dizendo agora por motivações muito políticas, eu quero dizer que eu acreditei tanto que, ao final da entrevista coletiva, eu perguntava pelo aeroporto, pela nossa BR, a nossa duplicação de 2002. Que nós tínhamos, veio uma proposta de que era ou vocês ficam com a obra feita com recursos públicos, que é um trecho até Vitor Hugo, mais ou menos de 70 quilômetros, ou vocês abrem mão disso e aceitam a concessão que o governo vai fazer, entram no pacote da privatização. Sem dúvida, aí nós teríamos a obra feita de Vitória até a divisa de Minas Gerais e Espírito Santo. Uma obra completa, que, na verdade, com essa duplicação, eliminaria o maior gargalo para o nosso desenvolvimento, encontro com o desenvolvimento que Minas Gerais tem além da fronteira. aceitamos, mas o anúncio não veio e, no final, fui eu parar numa entrevista coletiva, com o coração na mão, meu governador chateado, minha bancada frustrada, quando alguém disse assim, não, vai ser anunciada em 2002, numa entrevista coletiva. Eu imagine, como mineira que sou também, capixaba em mineira. Eu saí dali muito entusiasmada e fui saber diretamente com o ministro do transporte se aquele fato poderia ser verídico. E era. Então, o tão esperado anúncio da 2002 saiu no décimo minuto, último, que estava lá esperando que tivesse alguém a cobrar. Por favor, onde está a nossa BR-262, que tanto poderia alinhavar e sustentar o nosso desenvolvimento. Então, nesse trecho que eu cito para os senhores aqui, dessas obras tão esperadas, está a duplicação da BR-262, que foi assinada, foi anunciada no final da entrevista e não me importa até que tenha sido assim, contanto que seja verdadeiro. Então, no trecho que liga de município de Viana, não sei se o senhor conhece o Espírito Santo. Tem a região metropolitana, onde tacaria a Sica, Vila Velha, Serra, Vitória, Viana, que já é a saída da BR-262. É exatamente ali que começa a obra, deveria começar ou deverá começar, essa obra que vai nos divisar com Minas Gerais mais adiante. E também a confirmação que nós tivemos antes, durante o anúncio, da licitação da ferrovia que vai unir Vitória ao Rio de Janeiro. Por tantos anos esperando, nós nos considerávamos até o patinho feio da região sudeste, nós estamos vendo agora, nesse momento, o anúncio da inclusão, que não foi anunciada durante o evento, mas nós nos lamentamos pelo fato, mas não desistimos de lutar por essa importante obra. Então, eu estou destacando aqui que o ministro Antônio Carlos Rodrigues, falando do pacote pessoalmente para nós e a nossa, e aos seus assessores e mais ainda os seus secretários que lá estavam, confirmou que na coletiva foi dito. Então, está decidido. A BR-262 foi concedida e, portanto, ela entrará nesse trecho de concessão até a divisa de Belo Horizonte e terá a extensão toda, de ponta a ponta, de 485 quilômetros e será um investimento de cerca de 2,5 bilhões de reais. Todo esse conjunto de atitudes é, evidentemente, que ainda falta para ela, porque nós só temos projetos até Vitor Hugo, falta aí o estudo que deverá ser feito, que é o procedimento de manifestação de interesses, como se chamam, que será lançado nos próximos dias. Já a duplicação da pista, essa será a partir do município de Viana e não de dentro da capital, no Espírito Santo. E vai ter a divisa de Minas, vai ter uma extensão de 180 quilômetros e investimento em torno de 600 milhões de reais. E eu queria, finalmente, ressaltar que esse trecho de Belo Horizonte até a divisa do Espírito Santo tem extensão de 305 quilômetros e investimento de 1,9 bilhão de reais. Nessa oportunidade também foram anunciados investimentos de 7,8 bilhões para concessão de construção e operação de 572 quilômetros de ferrovia, ligando o Rio de Janeiro à Vitória. Por isso eu quero registrar que é de muita importância essa obra e integrará o porto do Rio de Janeiro e os terminais de ambos os estados aos postos de Vitória e Tubarão. E vai criar aí novas possibilidades de logística, de escoamento de cargas, o que vai, com certeza, trazer e alavancar o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Os estudos, eu quero registrar também, foram realizados pelos governos estaduais do Rio de Janeiro, governador Paulo Artung, e do Espírito Santo, e o governador também anterior, e passarão por uma audiência pública. A audiência é essa que será realizada a primeira audiência do Brasil sobre a questão de ferrovias, sobre o assunto que envolve as ferrovias, no dia 3 do Espírito Santo. Agradeço muito ao doutor Jorge Bastos, que inclusive se importou com o nosso sentimento, um certo sentimento até em dado momento de inferioridade, diante de outros atos e outras atitudes tomadas pelo governo em relação aos outros estados, e nos colocou como o primeiro Estado a ter uma audiência pública para a discussão da ferrovia. Nós queríamos dizer também que a modernização dessa ferrovia era um plano tão antigo, tão antigo, que já se falava nela nas escolas. Essa é uma estrutura que nós julgamos muito importante e que precisa ser ampliada. Eu gostaria ainda de ressaltar que, na cerimônia realizada hoje, no lançamento do plano, estivemos com o presidente da Codesa do Espírito Santo, da companhia de docas, doutor Clóvis Larkowski, que anunciou um outro benefício importante e que os capixávamos precisam saber, conquistado pelo Espírito Santo, conquistado pelo trabalho desse diretor e pelo apoio da bancada, que é a ampliação da poligonal do porto da Barra do Riacho. Esses terminais que são de uso privado, que estariam dentro da poligonal, não ficarão mais de fora como ficavam antes. Significa que, a partir desse momento, não teremos mais problemas de regulamentação para investir na ampliação da área pública. É isso que eu queria dizer. Nós vamos, por exemplo, com esse ato da poligonal, por exemplo, duplicar a movimentação da carga de celulose. O pacote anunciado hoje é bem mais certo. Esse item da poligonal não constava do pacote, que foi uma ação decisiva da bancada, junto ao Ministério, junto à Casa Civil. Contamos com o apoio do ministro Mercadante, que sempre se interessou por esse assunto, entendeu a importância que ele tinha para o Estado e que isso iria aumentar a movimentação de cargas e trazer receitas para o nosso Estado e para o nosso porto. Então, o pacote que foi anunciado hoje é bem mais extenso do que eu estou colocando aqui, mas quero ressaltar o que é importante para o meu Estado. Além de 11 novos trechos de ferrovias, de rodovias, de áreas em portos, serão concedidos ainda ao setor privado, quatro aeroportos, que é Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis. E nesse ponto eu queria fazer, ressaltar, senhor presidente, que o Espírito Santo amanhã conhecerá a data do início das obras do aeroporto. Isso seria agora, nesse momento, se eu não estivesse nessa tribuna. E quero dizer que esta obra, se os senhores soubessem a história, chorariam como chora o povo do Espírito Santo, que amanhã deixará de chorar, porque conhecerá a data de início de uma obra que há 12 anos é aguardada. Quantos investimentos perdidos. Mas eu já quebrei o retrovisor, não olho para trás. Eu só olho para frente porque é a esperança que eu tenho que lá adiante, daqui a pouquinho, outras obras importantes possam sustentar o desenvolvimento do nosso Estado e alegrar a nossa população. Aliás, é por isso que eu estou aqui. Eu não vim para cá com nenhum grupo econômico me apoiando, com nenhum grupo político apoiando. Eu vim com o apoio da população. E parecia que cada vez que a urna somava os votos e que nós nos aproximávamos da vitória, só para você ter ideia, tem município no Estado do Espírito Santo, nós tivemos 93% dos votos. E não foi um, foram dezenas. Então, quando o povo decidiu fazer isso, e eu ainda quebrei o pé durante a campanha e não podia andar para pedir voto, eles fizeram com sucesso e disseram assim, olha, você, Rose de Freitas, vai para lá para o Senado Federal, mas você vai continuar trabalhando como deputada. Só não me disseram que eu ia trabalhar três vezes mais, mas vai continuar trabalhando como trabalhou como deputada pelo nosso Estado e pelos nossos municípios. Por isso eu quero dizer agora, aqui, para todos que estejam nos ouvindo. Amanhã nós vamos conhecer a data, senhor presidente e senhor senador, do início das obras do nosso tão sonhado aeroporto. E teve um jornal que até ele costumava colocar uma setinha para baixo, para mim, ele dizia aquilo que cresce na opinião pública e aquilo que baixa no conceito da opinião pública. Ele dizia assim, desinformada. O jornal, a Gazeta sempre dizia que eu era desinformada, porque eu dizia que o aeroporto ia sair. Então, no dia lá, eu estarei com a plaquinha, desinformada. Desinformada sobre a desesperança, sobre a mentira, sobre o engodo, sobre aqueles que não têm coragem de acreditar, porque eu acredito sempre. E luto ao lado da minha crença e da minha esperança, eu luto. Eu não fico esperando que caia do céu. Portanto, estamos aqui colocando a questão do aeroporto, que não faz parte mais de um plano, de um sonho, de uma miragem, faz parte de uma realidade e vai ter suas obras realizadas, modernizadas e executadas a partir desta data que amanhã definiremos. Então, portanto, lembramos aí que essa fase do programa de investimento foi anunciada, a primeira fase, ela não foi inteiramente cumprida pelo governo. E acho que todos sabem a motivação disso. A motivação disso é a crise que nós estamos vivendo hoje. Lá atrás, quando eu vi aquele plano, o PIL, Plano de Infraestrutura e Logística, eu digo, meu Deus, se o país tiver tudo isso, ninguém segura o Brasil. Mas o Brasil foi contido pela crise, pelos desajustes na nossa economia. E agora lançam a nós, novamente, a expectativa e a esperança de que esses bilhões, 133 bilhões, apenas em rodovias e ferrovias. Portanto, eu quero dizer que os projetos, espero que todos eles saiam do papel. Quero dizer que essa fase nova deve ser uma fase para atrair investidores, para aumentar as nossas chances e não aumentar as nossas frustrações. Nós tivemos lá também palavras sobre a possibilidade de concessão por meio de ortoga, em que vence quem paga o governo o maior bônus pelo direito de explorar o serviço. Isso é importante. Está previsto também, eu queria registrar aqui, uma forte participação do BNDES no financiamento a grandes empreendimentos por meio de concessão de linhas de crédito para as empresas vencedoras de alguns leilões. E, somado a isso, o Plano Safra, que já foi anunciado em outra ocasião, nós avaliamos que esse novo plano de investimentos em infraestrutura será um forte aliado para o incentivo do crescimento da nossa economia. Evidentemente que os percalços não se acabam aí. Nós teremos que superá-los, ajustarmos a realidade, superarmos essa crise com algumas decisões e alguns remédios amargos. Mas eu digo que investimento em infraestrutura, de transporte, são capazes de atrair realmente o setor produtivo e impulsionar a criação de novos parques industriais. Isso é importante. Portanto, eu queria deixar registrado aqui que eu acredito que investimentos em logística significam mais emprego. E nós precisamos falar essa linguagem a um país hoje que está completamente desnutrido de iniciativas especificadas fortemente voltadas a melhorar a economia do Brasil. Mais emprego, produtos mais baratos para o consumo, mais arrecadação, mais recursos para o Estado executar a sua política pública, que hoje faz muita falta com todos esses cortes bárbaros que foram realizados. Eu quero finalizar dizendo que, além de esperança, da esperança que eu tenho, que trago aqui, que renasceu em mim, eu estou muito ansiosa pelos resultados das atitudes desse plano de investimentos que o governo lançou hoje. E eu quero dizer que é preciso acreditar. E, ao lado disso, lutarmos, como o senhor tem feito, presidente, dedicadamente em todas as sessões dessa Casa, acreditarmos que nós, todos juntos, e todos os brasileiros também, seremos capazes de criticar, confrontar, empurrar para frente o Brasil, fazendo cada dia o nosso dever de casa. Hoje, creio que o governo lançou esse plano de investimento para dizer que o país não está parado. Então, vamos fazer com que ele não pare. Vamos cobrar com que tudo isso que foi dito seja efetivamente executado, para que o povo brasileiro volte a acreditar no seu país e ter esperança que esse país grandioso, de um povo tão aguerrido, possa viver dias melhores do que hoje, até hoje, está vivendo. Muito obrigada. Senador. Senador.